Sejam muito bem-vindos a esta que é a 34ª e última sessão do Programa Comércio Digital da ACEPI, que encerra hoje o nosso ciclo de webinars gratuitos que estamos fazendo ao longo deste tempo pandémico. Obrigado por terem estado desse lado e por nos terem acompanhado. E como já é habitual, eu vou partilhar convosco o Ecrã, penso que já estão todos a ver, partilho convosco o page daquilo que é o website do Programa Comércio Digital da ACEPI, Associação da Economia Digital, e acompanhem-me aqui no scroll-down que eu vou fazendo aos pouquinhos para vos dizer que estamos em ativo, por assim dizer, iniciamos a atividade em 2018, já existe desde 2018 este programa, esta iniciativa da ACEPI, iniciámos de facto com um roadshow, um roadshow em que tínhamos imensas associações empresariais, comerciais e industriais ao longo do país, de Portugal continental, que eram nossas parceiras e continuam a ser, mas que de facto nós íamos fazendo sessões de capacitação para isto que é o comércio digital ao longo do território de Portugal continental. Entretanto, com o início da pandemia, nós tivemos que adaptar o nosso modelo e passamos então a realizar webinars e é por isso que estamos cá hoje, é isso que nos traz cá hoje de facto. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez para quem ainda não tinha entrado. Somos uma iniciativa da ACEPI, como eu referi à Associação da Economia Digital, para quem não conhece, contamos com o apoio da República Portuguesa, a Economia e Transição Digital é o Ministério que nos dá o apoio, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a ACEPI, somos cofinanciados pelo Compet 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Contamos com parceiros institucionais desde o início deste projeto, em parceria com o Ponto BT, que é a entidade responsável pelo registro e domínio de topo português, o Ponto BT e também a manutenção do mesmo. A Bytalk, que está connosco hoje aqui representada nas oradoras Inês Santos e Isabela Velásquez, que é uma empresa, elas vão explicar melhor do que eu, mas é uma empresa especializada em automatização de marketing digital para pequenas e médias empresas, ou seja, faz todo sentido estarmos aqui juntos neste projeto, nesta iniciativa, porque o nosso público-alvo, nosso target é o mesmo. E contamos também com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é onde a nossa equipa operacional está sediada desde o início. E desde já também obrigado a esta cidade por ter aberto os braços e nos ter recebido tão bem. Patrocinadores Master, a Mastercard, a DPD, a CIBS e o CTT, que se juntaram a nós mais recentemente e que também vamos ter cá hoje a oradora por parte do CTT, a Mónica Maia. Patrocinadores principais, o Mileno BCP, a NOS, a SAGE e a DHL. Se repararem, estas soluções parceiras que nós temos, e os parceiros e os patrocinadores que nós temos desde o início da iniciativa Comércio Digital da ACEPI, são de facto pessoas e empresas, entidades, organizações que vos querem ajudar nisto que é a transição digital. Porque de facto nós somos um programa da ACEPI cujo objetivo é de facto a sensibilização para o digital e a comunicação para isto que é o comércio digital. E nós, para fazermos isso, ensinamos, ensinamos de forma gratuita, além deste ciclo de webinars que estamos aqui hoje a terminar e fechar com chave de ouro com as nossas especialistas, com as nossas oradoras de hoje, temos também a Academia de Comércio Digital. A Academia de Comércio Digital é uma plataforma para quem quer iniciar e dar os primeiros passos, no fundo, nesta jornada digital. É muito semelhante ao Ateliê Digital do Google, é uma plataforma que pretende ensinar, capacitar empresários, empreendedores, microempresários, enfim, para, no fundo, estas questões do digital e para dar os primeiros passos. No entanto, já tivemos um excelente feedback e consideramos que esta plataforma de e-learning, que no fundo vocês podem, através de um clique, ter acesso a ela, porque é completamente gratuita, e aprender estes assuntos e estas temáticas em vossas casas, na segurança dos vossos domicílios. Nós consideramos também, já tivemos feedback em relação a isso, que era isso que eu estava também a referir, que quem já tem alguma literacia digital e algum arcaboyce até trabalha na área pode também fazer os cursos, porque, de facto, vai reciclar conhecimentos e nunca é demais, não é? O saber não ocupa lugar, como nós todos sabemos, e muito bem. Dizer também que é uma plataforma que, no fundo, depois também vos dá um certificado final de participação, ou seja, tem as videoaulas, tem um exame, um teste, e, de facto, depois, no final, vocês têm um certificado ao qual têm acesso para dizer que estiveram connosco e que têm o curso e que aprenderam mais sobre o digital. O nosso ciclo de webinars, que termina hoje, foram vários webinars, 34, vários especialistas, vários oradores. Temos aqui muito conteúdo gratuito que vocês podem, de facto, ir para trás e ver ou rever, porque tem aqui conteúdo muito valioso, e uma das coisas mais valiosas é também os contactos desses oradores e desses especialistas em todas as áreas do digital, ou seja, vocês têm aqui um ponto de entrada, de facto, têm aqui um contacto gratuito com uma pessoa que vos pode ajudar se tiverem questões ou dúvidas relativamente a estas questões e a estas temáticas do digital. Além da academia digital e dos webinars, nós também temos uma secção no nosso website que se chama Como Fazer, onde, de facto, vocês também podem aprender mais, podem fazer download de PDFs, de guias práticos, podem também assistir a videoaulas. No fundo, para quê? Para ajudar sempre, temos sempre esse objetivo em mente, ajudar que, de facto, vocês alavanquem o vosso negócio na internet, a vossa marca. Algumas ferramentas que vocês possam não ter tanta familiaridade com, de facto, podem aqui, nesta secção, fazer o download dos PDFs e aprender também, mais uma vez, de forma gratuita e, mais uma vez, em vossas casas, ao vosso próprio ritmo. Ou seja, acaba por ser também uma mais-valia e não podia deixar de referir esta secção porque creio que vos vai ajudar e auxiliar bastante. Temos também outra secção, o chamado Estar Informado. Vamos colocando aqui, vamos partilhando aqui os nossos webinars também, mas tudo que tem a ver com a atualidade digital em Portugal e no mundo. Vamos partilhando estudos, artigos, notícias, informações, também muitas notícias que vêm dos nossos parceiros, que têm muita informação estatística e dados, de facto, são relevantes e que, de facto, podem fazer a diferença e vos podem ajudar a perceber melhor o contexto que nós nos encontramos e como ele vai evoluindo. Portanto, creio que será uma boa sugestão e uma boa dica também para vocês perderem aqui algum tempo, que, neste caso, não é perder, mas sim investir, para, de facto, conhecerem mais sobre aquilo que se vai fazendo em Portugal e no mundo digital. E para quem, ao final deste tempo todo, ainda não tem uma presença digital, mas, de facto, quer ter uma presença digital básica, o nosso parceiro .pt lançou, desde o início deste programa, connosco, em conjunto, uma iniciativa chamada Voucher 3 em 1. O Voucher 3 em 1 vai oferecer, de facto, um domínio .pt gratuito durante um ano, o registro desse domínio, e essa oferta vai incluir também o acesso a caixas de imã profissional, ou seja, o vosso negócio, a vossa marca, arroba .pt, deixa de ser um gmail ou um live.com.pt, um hotmail e passa a ser, de facto, o vosso domínio na internet, a vossa marca, a vossa digital print, ou seja, de facto, vai-vos trazer mais credibilidade e reconhecimento ao vosso negócio. Esta oferta, claramente, que também vos vai ajudar a iniciar a jornada digital e dá acesso à ferramenta, é uma ferramenta simples, drag and drop, assim, básica, simples, intuitiva, para a construção de um website e para o alojamento do mesmo site. Portanto, se quiserem, tem aqui uma boa opção para quem está a começar e quer ainda fazer, por exemplo, um site institucional ou corporativo, para ter uma presença digital básica faz todo sentido. E, relativamente às caixas de e-mail profissionais, eu falava de credibilidade e de confiança, falava desse reconhecimento na internet. Temos também outra grande iniciativa a decorrer, chamada Seu Confio. O Seu Confio.pt é, de facto, uma parceria entre três grandes entidades, a CEPI, a Ponte PT e a DECO, da Defesa dos Consumidores. Grandes players do mercado, como o El Corte Inglês ou a FNAC, já aderiram ao Seu Confio. É, de facto, uma mais-valia, uma ferramenta de marketing fundamental nos tempos que correm. Sabemos que as compras online aumentaram exponencialmente com o boom que decorreu e que veio por razões óbvias por causa da pandemia também. E, de facto, tem uma acreditação de confiança. De facto, tem aqui a transparência. E é uma mais-valia. Porquê? Porque não é apenas em Portugal, mas dá acesso também ao Trust & Commerce Europe. Ou seja, se vocês tiverem um site institucional ou corporativo e precisem deste selo, não só para Portugal, não só para o mercado nacional, mas para a Europa e para o mundo, este selo vai-vos dar acesso a isso. E o mesmo para uma loja online. Ou seja, se os vossos clientes ou potenciais clientes ou os vossos e-shoppers tiverem a comprar na vossa loja online, este selo confio, de facto, atesta essa segurança, essa credibilidade, essa confiança. E acreditamos que esta é uma grande mais-valia. Também temos tido um excelente feedback por parte dos players que apostam neste selo confio. E durante a pandemia, passando o selo confio para o diretório que nós criamos, a equipa de comércio digital, criamos um diretório de iniciativas que foram surgindo por parte da sociedade civil. Algumas iniciativas locais, regionais, municipais até, e algumas de âmbito nacional. Foram surgindo muitas iniciativas, foi surgindo muita coisa e nós sentimos necessidade de compilar essa informação toda num sítio só e criar este diretório. Vários marketplaces de várias zonas e regiões do país, várias iniciativas como, por exemplo, a criar lojas online do nosso parceiro CTT, que provavelmente a Mónica vai falar hoje. Portanto, vários diretórios onde vocês também podem registrar o vosso negócio, dizer que continuam a trabalhar, continuam a vender ao prestigo, a vender online, a falar com os vossos clientes ou potenciais clientes, por exemplo, através das redes sociais, colocar horários, enfim, também para gerar algum tráfego e alguma awareness para o vosso site, para o vosso negócio e para a vossa marca online. Portanto, é uma mais-valia, todas as iniciativas são gratuitas ou totalmente gratuitas, portanto, vale a pena também visitar aqui e perder aqui algum tempo, investir, mais uma vez, corrijo-me a mim próprio, porque de facto vai ser uma mais-valia e vai com certeza auxiliar os vossos negócios na internet. E por falar em negócios na internet, nós na ASEP fazemos todos os anos o estudo anual da economia digital em Portugal e um dos indicadores seria sempre que de facto os internautas portugueses, os consumidores portugueses, compram mais entre os países, que é o Reino Unido, a Espanha e a China. E de facto nós quisemos criar uma campanha, iniciar este ciclo, do movimento e-commerce Portugal, hashtag e-commerce Portugal, nas redes sociais e não só, para que de facto se estimule e se impulsione aquilo que é o consumo eletrónico, mas comprar em sites nacionais, em sites portugueses. Portanto, se vocês tiverem uma loja online ou tiverem a pensar de facto iniciar o vosso comércio eletrónico, o vosso site de vendas online, façam aqui então o download do vosso e-commerce Portugal e apliquem-nos o vosso site, porque de facto vai valer a pena, de facto aqui uma aposta, um incentivo naquilo que é o comércio local e nacional para estimular a compra em sites portugueses, comprar aquilo que é nosso, sem sair de casa e também ajudar a economia nestes tempos difíceis como nós sabemos que atravessamos e ainda estamos a atravessar. Portanto, deixo-vos aqui estas dicas, estas iniciativas, eu sei que é muita informação, eu tenho que fazer esta apresentação um bocadinho mais ritmada, porque nós temos obviamente uma agenda a cumprir e tempo, mas fica aqui o principal daquilo que eu queria passar. De facto, também alguma coisa, nós estamos sempre disponíveis, como já sabem, através das nossas redes sociais, da nossa newsletter, ou em info.comerstedigital.pt. E sem mais demoras, então, abri então aqui o nosso painel, vamos começar com a Inês Moura dos Santos, que nos vai então aqui ensinar mais sobre marketing digital para PMS e nos abrir aqui então o leque, e nos abrir aqui então sobre as soluções da Bytalk. Força Inês e muito obrigado desde já pela presença. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença aqui neste webinar, agradecer também à CEP e ao Comércio Digital por nos ter recebido, por todas estas informações valiosas que nos passaram até agora. Sem mais demoras, vou partilhar a minha apresentação que irei realizar juntamente com a Isabela Velasquez, que vai iniciar aqui este webinar, esta conversação, começando então por explicar e por desconstruir esta ideia daquilo que é realmente o marketing digital. Espero que consigam ver a minha tela. Quando quiseres, Isabela. Sim. Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Isabela. Trabalho com o Business Ivera pela Bytalk. Como a Inês já falou, aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade da CEP. Nós temos muitas coisas em comum, a Bytalk e a CEP, principalmente o ponto número um, que é o foco de trabalho, que é para PMS. A Bytalk é uma plataforma de marketing digital que foi toda pensada e é toda executada para a PME trabalhar, para a PME conseguir atrair e relacionar com o cliente. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o marketing digital, alguns conceitos, automatização e ferramentas. Por favor, as dúvidas que tiverem, o chat está aberto e também nossos contatos vão estar no final para caso queiram fazer contato após a apresentação. Então, hoje aqui nós vamos falar rapidamente sobre o marketing digital para PMEs, alguns conceitos chaves. Depois vamos passar para ferramentas, automatização, como que o marketing digital pode oferecer ferramentas que facilitem o dia a dia das empresas. Vamos trazer um exemplo prático para ajudar a colocar realmente na prática a parte conceitual de como isso funciona no dia a dia. e, no fim, vamos mostrar um pouquinho sobre a plataforma ByTalk para facilitar o entendimento e até uma possível adoção no futuro. Então, a primeira imagem que aparece é uma imagem de susto, o marketing digital sempre é muito assustador, parece que é um mundo muito diferente, um mundo muito novo, um mundo onde as pessoas têm um pouquinho, quem não é do marketing, quem não é da área, têm um pouquinho de receio de entrar ou se resume basicamente em redes sociais, em presença online, no Facebook, no Instagram. E, na verdade, tem muito mais do que isso, não é tão difícil começar, ela pode ser um pouquinho mais fácil do que a gente imagina. E o próximo passo é a gente poder comemorar quando a gente entende um pouquinho mais sobre o marketing digital, que é, na verdade, o nosso lema da ByTalk e também da SEC, acredito, comunicar no digital não tem que ser um quebra-cabeças. Pode ser uma coisa fácil, pode ser acessível, pode ajudar a empresa a atingir seus resultados. Então, aqui a gente traz um dado que é bem relevante, que foi recentemente divulgado. Com a pandemia, todas as pessoas sabem que as PMEs e todas as empresas aumentaram muito o uso, mas chegamos ao número de 90% de PMEs portugueses que usam as ferramentas digitais a partir da pandemia e vão continuar a usar. Isso significa um número de 2,29 mil milhões de euros a mais em vendas, o que reforça a nossa ideia de que, sim, a presença digital traz mais resultado, traz mais venda e é essencial todo o negócio estar presente no mundo digital. Então, aqui a gente vai trazer alguns conceitos chaves, mas sem criar complicações, trazendo uma linguagem mais fácil de entendimento mesmo, a ideia é essa, desconstruir o marketing digital para facilitar o dia a dia da PME. Então, quais são esses conceitos? Se quebrarmos o marketing digital em duas palavras diferentes, o marketing por si só tem uma função muito importante, muito essencial para qualquer negócio, por exemplo, alguns conceitos chaves do marketing, conhecer o consumidor, quem é o consumidor que compra da sua empresa? Primeiro, a gente está acostumado mais a conhecer os dados demográficos, a idade, o sexo, onde ele mora, essas informações são sim relevantes, mas os dados comportamentais aqui são as que mais importam para trazer insights, para trazer ideias de como a gente pode comunicar com esse consumidor. Então, aonde ele compra, como ele compra, ele usa a plataforma digital, quais as ferramentas digitais ele utiliza, se é o Facebook, se é o próprio site, como ele gosta de se comunicar com aquela empresa, ele é uma compra complexa que exige que ele use um chat, por exemplo, ou é uma compra mais simples que ele pode comprar sozinho. Então, todo esse tipo de informação a gente tem que pesquisar, a gente tem que estar sempre atento ao comportamento de compra do nosso consumidor e as demandas que eles colocam para a gente no nosso dia a dia também são todos esses insights que devem ser levados em consideração em todos os negócios. Número dois, é conhecer os concorrentes. É óbvio, a gente está em um mercado muito competitivo, não existe um setor que não tenha concorrência, então quem são esses concorrentes? E acho que aqui a mensagem é não olhar para esses concorrentes como inimigos do nosso negócio. Os concorrentes estão aí para fazer o nosso mercado ativar e ser mais, ativar a demanda do nosso cliente, gerar desejo do nosso cliente. Estão todos em busca desse cliente. Então, há uma concorrência saudável, há um mercado onde a concorrência faz parte para ativar, para trazer ideias de como as empresas podem se posicionar e podem ganhar mercado. Segundo lugar, terceiro lugar, desculpa, definir o objetivo. Onde queremos chegar? Nossa meta de atuação. O marketing, qualquer outra disciplina, tem que trabalhar com um objetivo. Então, um objetivo simples do marketing digital é quero atrair mais 10% de visitantes até dezembro desse ano. Quero vender, mas aumentar minhas vendas em 50%, em 30% até tal período. É muito importante que o objetivo seja smart, como falamos, que significa ser um objetivo em termos mais simples de entendimento. atingível, que ele seja atingível, que ele seja mensurável, segundo lugar, que consiga medir esse resultado e tenha um prazo de resultado também. Não adianta a gente ter um objetivo, uma meta e não ter um prazo definido para cumprir essa meta. Então, coloca um mês, coloca uma data para a gente ter esse objetivo definido. Em seguida, é implementar as ações. Basicamente, a gente às vezes se perde um pouquinho aqui porque a gente pode entender muito bem o consumidor, pode entender muito bem a concorrência, saber o nosso objetivo, mas quando vamos executar as ações, às vezes, são tantas coisas serem feitas ao mesmo tempo, as PMEs não têm equipas grandes, são equipas reduzidas, onde até uma pessoa, às vezes, toca todas as ações da empresa. Então, realmente, há muita coisa que pode acabar no dia a dia por perder o foco ou incluir novas ações na rotina. É importante aqui a gente ter um objetivo e seguir esse objetivo, inclusive, nas ações, não perder esse foco, definir ações que sejam para atingir esse objetivo em si, essa questão. E, claro, por fim, medir os resultados. Nada adianta a gente trabalhar e ter todo o estudo do mercado e da concorrência e não ter noção do resultado. O que o nosso trabalho trouxe de resultado para a empresa? Quanto em vendas conseguimos melhorar? Essa é a métrica mais comum que toda a gente gosta de ver, com certeza, o resultado de vendas. Mas também o resultado de visitas ao seu site, como aumentamos as visitas ao meu site nesse último mês, quanto de interação já geramos na plataforma, quanto de retorno em relação ao chat nós tivemos, tivemos um retorno rápido. Então, dá para a gente definir indicadores no mundo digital e o mundo digital tem esse benefício. Os indicadores são fáceis de serem vendidos, existem métricas fáceis de serem acessadas. Claro, não é... A gente tem que ter o mínimo de interesse de buscar informação, porque o mundo marketing offline sem ser o digital, ele é muito mais difícil de se medir, exige muito mais trabalho, exige indicadores muito mais complexos e no digital isso é mais fácil, inclusive para as PMEs é muito mais factível isso ser feito no dia a dia através do Google Analytics, por exemplo, as ferramentas que são fáceis de serem utilizadas. E quando vamos para o termo digital, né? Marketing digital. O digital hoje em dia não tem a presença obrigatória, os consumidores estão online, agora com a pandemia isso não tem mais, não há mais dúvida sobre esse assunto, as pessoas estão todas online, inclusive os dados mostram que o telemóvel é a principal ferramenta de acesso ao mundo online, então a pergunta que fica é o nosso site está preparado também para os telemóveis? Muitas vezes nós pensamos o site para o desktop e o telemóvel fica um pouco esquecido. Então pensar nessa combinação do físico e o digital, eu tenho um restaurante, eu tenho uma loja, eu tenho um salão de beleza, enfim, ativações, pontos de vendas físicos hoje em dia por si só já não são suficientes para comunicar, para se relacionar com esse consumidor. O digital é um complemento que vai trazer resultado, que vai trazer visibilidade, vai trazer credibilidade, não dá para separar mais o físico do digital. Quem tem pontos de venda físico obrigatoriamente também tem que estar no digital e vice-versa, se for possível ou não, porque agora a pandemia está dificultando a nossa presença física, mas o físico com o digital é essencial. E por fim, as plataformas de marketing digital, que é o nosso foco de atuação da Bytalk, que vem para facilitar esse dia a dia do pequeno e médio empresário, de trazer opções de serviços digitais de uma forma simples, de uma forma acessível que facilite esse dia a dia. Passando, então, para o próximo, aqui, essa figura pode assustar um pouquinho de cara, tem termos um pouco mais complicados que fogem um pouco do nosso dia a dia, mas se a gente for detalhar um pouquinho mais os conceitos, podem ficar um pouco mais fáceis de serem percebidos. Então, começando pelos visitantes. Visitantes, lá em cima é o topo do funil, são todos aqueles que visitam o nosso site, basicamente, que entram no nosso site, que tem alguma interação com a nossa marca, que vieram através de anúncios do Google, que vieram através de pesquisa orgânica do Google, que vieram através das redes sociais, todos aqueles que entram no nosso site de alguma forma. E aí, nosso objetivo é fazer com que esse visitante se torne um cliente, que ele desça até a base do funil, até o fundo do funil. Passando pelo lead, o lead basicamente é o visitante que nos deixou alguma informação sobre ele, que ele entrou no nosso site, ele quis receber uma newsletter, ele deixou o e-mail, deixou o telemóvel, ou que ele quis, ele quer baixar um e-book com alguma informação do seu site, então ele deixa também a informação dele, ou que ele acessa um chat para se comunicar via Facebook, via o próprio site, então a gente tem ali dados sobre ele e esse visitante se torna um potencial cliente. o nosso objetivo é tornar esse lead uma oportunidade. O que é tornar esse lead uma oportunidade? Basicamente, se comunicar, se relacionar com esse cliente. Através do primeiro contato, através dos dados de contato desse cliente, nós podemos criar ações de relacionamento. Nós sabemos o que ele quer comprar, o que ele gosta em termos de serviços, de produto, e começamos a oferecer e-mail marketing, SMS, oferecer serviços e oportunidades para ele, que ele se interesse pelo nosso negócio. E por fim, se ele se interessou, se ele gostou, a atração foi coerente com o que ele estava a buscar, ele vai se tornar um cliente. E o fundo do funil, na imagem, ele acaba, mas na verdade o trabalho que está no segundo momento, que é manter esse cliente ativo, que é manter esse cliente interessado, aí nós podemos voltar até para as ações de relacionamento, voltar para as ações de oportunidade para manter esse cliente sempre conectado com a nossa empresa. Agora eu vou passar a palavra para a Inês, que ela vai contar um pouquinho sobre as ferramentas e automatizações que temos, até inclusive na Bytalking, mas que servem muito para cada, para as três PMEs atuarem no dia a dia. Muito obrigada, Isabela. Então, como a minha colega Isabela vos introduziu, agora eu vou falar um bocadinho de algumas ferramentas de marketing digital. Como é óbvio, aqui não estão todas presentes, mas de qualquer das formas, hoje vamos focarmos aqui nestas seis ferramentas. O email marketing, o SMS, o Shade, o Click to Call, o Contact Center e o recepcionista automático. muitas vezes também conhecido como IVR. Portanto, começando aqui pelo SMS, é uma forma de facto de nós nos aproximarmos dos nossos contactos, isto porque permite uma presença imediata e com impacto. Com o crescimento e aparecimento de outras redes sociais e outras formas de nós nos ligarmos às pessoas, o SMS foi de facto caindo em desuso, caindo em desuso apenas no que toca à parte de nos interligarmos uns com os outros. E por isso, usando esta ferramenta como, digamos, um tesouro do marketing digital, isto vai fazer com que, a partir do momento em que nós recebamos uma campanha no nosso telemóvel, nós vamos ter sempre tendência de ir ver, de abrir. E por isso é que a taxa de abertura de uma campanha de SMS é elevadíssima e a taxa de conversão da mesma também. Porque, vamos ser honestos, agora receber um SMS é algo tão raro, tão difícil de acontecer, que sempre que nós recebemos e ouvimos aquele som que há muito tempo já nem estávamos habituados, vamos ter sempre a tendência de ir ver e perceber o que é que nos foi comunicado, o que é que nos estão a tentar dizer. Realmente aqui, olhando para o exemplo que está aqui à direita, hipoteticamente um restaurante, Sofia, este fim de semana aproveita 30% de desconto em toda a nossa emenda, esperamos por ti. Eu até podia nem estar a pensar em ir ao restaurante, mas a pessoa, a marca, dirige-se a mim, há uma proximidade marca, cliente, uma personalização, utiliza o meu nome, uma proximidade tão grande que eu se calhar até vou repensar e se calhar até vou ao restaurante e eles até tiveram a amabilidade de me oferecer um desconto e por isso, lá está, eu caí na armadilha, entre aspas, de aceder ao meu telemóvel, ver a mensagem, abri-la de facto e captar a mensagem que me estavam a tentar passar e com sucesso. O email marketing já é uma ferramenta um bocadinho diferente, isto porque permite criar conteúdo mais extenso, com uma periodicidade diferente também, mas essencialmente para manter a relação com o cliente e também fidelizar alguns dos clientes. Isto porque podemos enviar newsletters relativamente a produtos que tínhamos ou até mesmo depois da subscrição da newsletter enviar 25% de desconto em compras no nosso website e por isso daí a questão da fidelização e do crescimento e dessa relação forte, criar uma relação forte com os nossos clientes. O chat é uma ferramenta tal e qual como o click to call que são instaladas no website, ou seja, para, ao contrário do SMS e do email marketing, estas ferramentas precisam sim de ser inseridas num website, mas aqui a grande vantagem do chat é o acompanhamento personalizado, dedicado. É quase como dizer ao cliente que nós estamos disponíveis para ele, para conversar com ele, ouvir as questões que ele tem, as dúvidas, ajudá-lo a efetuar uma compra e portanto esse acompanhamento e esse interesse demonstrado vai fazer com que também o cliente em tempo real perceba que tem ali alguém disponível e isso cria também uma maior confiança na marca, na empresa. Se repararmos aqui no exemplo da direita, isto aconteceu muito, também como a Isabela disse, na altura da pandemia em que muitas empresas, muitas marcas só tinham loja física e tiveram de se virar para o digital e então houve um boom, muitas delas a instalar sets no seu website para poder de forma mais personalizada estar perto do cliente já que a parte física acabou por se perder nestes tempos de pandemia e portanto aqui mostrar que mesmo com esta situação nós estamos presentes, nós queremos saber, estamos interessados e continuamos disponíveis para ajudar e para vender o nosso serviço ou o nosso produto. O click-to-call é nada mais, nada menos que um pedido de chamada também instalado no nosso website. Aqui o exemplo da direita, nós ligamos-lhe grátis e temos aqui algumas secções para preencher, o primeiro nome, o código postal, estas secções em primeiro lugar convém dizer que podem ser customizadas, ou seja, se nos interessar saber qual é a cidade que a pessoa do outro lado está a falar, podemos também inserir um campo chamado cidade, o mesmo para o último nome, telefone, e-mail, ou seja, por um lado acaba por ser positivo porque conseguimos captar, como a Isabela disse, os leads, conseguimos obter do outro lado o máximo de informações que queiramos saber acerca do nosso potencial cliente. Por outro lado, nunca é o cliente que vai assumir o custo de chamada, ou seja, eu quero ir a este restaurante, estou muito interessada, quero saber mais informações, vou preencher os dados que me são pedidos, aceito e faço um pedido de chamada. Ok, o custo de chamada vai ser assumido pelo restaurante e nunca por mim. Às vezes nós temos sempre aquele medo de, será que as minhas chamadas são pagas para este número? Não vou ligar, não vou ligar, se calhar até vou mandar uma mensagem e depois as mensagens até acabam por cair no esquecimento, assim não, nós efetuamos um pedido de chamada e a mensagem chamada, peço desculpa, cai do nosso lado para atendermos e assim esclarecermos as nossas dúvidas com a maior comodidade possível. O contact center é outra ferramenta que também está presente na Bytalk, no fundo integra diversas funcionalidades de voz numa única plataforma, aqui com esta funcionalidade nós vamos poder fazer chamadas, organizar conferências, isto é bastante bom para empresas também que têm vários departamentos e que precisam de redirecionar as chamadas para o sítio certo, ou seja, uma chamada a nível de apoio técnico vai ser redirecionada automaticamente para uma equipa especializada na área, uma dúvida acerca do marketing digital vai ser transferida por exemplo para mim e para a Isabela, ou seja, permite uma organização maior e também uma gestão do tempo mais eficaz no fundo. O IVR, um atendedor de chamadas automático que pode ser personalizado da forma que for mais conveniente para o vosso negócio. Aqui do lado direito temos um esquema visual e este esquema pode ser montado por vocês, utilizadores da plataforma Bytalk, que montam da forma que for mais conveniente para o vosso negócio. Pegando ainda aqui no exemplo do restaurante, vamos imaginar, sejam muito bem-vindos ao restaurante Inês, se quiser saber mais informações sobre o nosso menu, clique 1. Para saber mais sobre os nossos horários, clique 2. Para fazer uma reserva, por favor, clique 3. Ok, então, nós podemos redirecionar a opção 1 e 2 para uma gravação de voz e a opção 3, efetivamente, para uma reserva, sim, para um operador. Isto vai permitir o quê? Uma maior, digamos, maior eficiência por parte de todos os trabalhadores desse restaurante que não vão ter de estar a atender constantemente o telefone para esclarecer dúvidas que acabam por ser repetidas e que podem ser facilmente resolvidas com uma gravação de voz com este atendedor automático e realmente questões mais importantes aí sim redirecionadas para um operador mais específico de uma área, de outra, ou seja, este IV remontado de acordo com as vossas necessidades, com as opções que quiserem, as gravações de voz feitas por vocês, redirecionamentos chamadas por equipas, tudo para o maior conforto e maior eficiência do vosso negócio. Agora a minha colega Isabela vai dar-vos um exemplo prático. Olá, voltei. Então, vamos agora para a prática. Já falamos de parte teórica, parte de ferramentas, mas como isso pode realmente trazer resultado do negócio? Aqui então trazemos um exemplo de uma empresa de uma empresa do setor de seguros, é um cliente nosso, não vamos fazer o nome, obviamente, mas é um setor de seguros privados e corporativos. Então, de um lado tem um cenário inicial da empresa e do outro lado tem um cenário após o uso da ferramenta de marketing de startup da Bytalk. Então, esse cliente inicialmente ele tem uma boa presença digital, ele tem um site, ele está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ele também tem um blog, ele também produz conteúdo. Então, uma empresa que tem uma preocupação digital está no universo digital já. E ele também trabalha com duas ferramentas de marketing digital, uma plataforma de CRM e outra plataforma de e-mail marketing. Então, ele tem duas plataformas diferentes que não conversam entre si. E com esse cenário ele atinge os resultados de visitas por mês de mais ou menos mil a mil quinhentas pessoas entram no site dele. Dessas mil a mil quinhentas pessoas, ele converte em leads, como eu explico o cliente, são pessoas que deixam seus contatos, demonstram algum interesse pela empresa, chegam a cem a cento e cinquenta por mês. E desses cem cento e cinquenta, ele consegue converter em venda cinquenta, cinquenta vendas ele faz por mês com essa ordem de visitas e leads. E para alcançar esse resultado ele tem investimento mensal das duas plataformas de cento e quarenta euros e ele também investe em Google Ads duzentos euros por mês. Esse cliente entrou para a Baitalk tem mais ou menos uns cinco meses e hoje ele mantém a mesma presença digital dos sites, redes sociais e blog, ele não mudou nada disso, o que ele mudou? Ele transformou as duas plataformas de CRM e e-mail marketing em uma única plataforma que tem CRM e-mail marketing SMS o chat click call são ferramentas como a Inês explicou essenciais para o negócio que ajudam a alavancar resultados. E aí os resultados alcançados com esse cenário ele mais que duplicou as visitas por mês ele saiu de mil e quinhentas para duas mil e duas mil e quinhentas visitas por mês no site dele essas visitas geraram mais ou menos quinhentos a seiscentos leads por mês e ele chegou a converter a metade desses leads quase a metade mais ou menos trezentos leads por mês ele converte em vendas e isso trouxe um resultado isso traz um investimento um pouquinho mais alto mas ele realmente compensa os resultados surgidos em termos de faturação para a empresa hoje ele paga de Baitalk ele tem o plano Enterprise que é o plano mais caro que a gente tem que é 250 mas também tem planos a partir de 25 euros muito acessíveis para negócios que estão iniciando e ele aumentou um pouquinho o investimento em Google Ads para 300 euros então como podemos comparar aqui de um cenário para o outro o investimento aumentou pouco mas o resultado alcançado aumentou consideravelmente pode por favor Inês então para resumir as vantagens de uso de uma plataforma digital para uma PME a plataforma digital ela é integrada ela une em uma breja plataforma diversas funcionalidades como eu falei o CRM o e-mail marketing o SMS é uma plataforma simples a Baitalk se preocupa muito em ser intuitiva e ser o mais fácil para o usuário conseguir resolver esses problemas sozinhos mas claro que também temos o apoio técnico caso precise ela ajuda a poupar tempo a gente perde muito tempo hoje em posts nas redes sociais em vídeo e-mail marketing temos que agendar os envios ou fazer no próprio dia e disparar aquele e-mail marketing a plataforma permite que você agende isso que você tenha uma economia de tempo ao juntar todas as ações de marketing digital em um único dia em um único momento da sua semana e claro não adianta nada esse trabalho todo sem resultado então o nosso compromisso é trazer resultado trazer mais links e mais conversão para cada site e nós temos aqui eu a Inês pessoas que ajudam os negócios também a alavancar fazemos reuniões fazemos o máximo para a gente pensar junto e como alavancar os resultados e com o básico o que une isso tudo é a automatização quanto mais automatizado o nosso processo mais fácil o nosso dia a dia mais rápido as coisas acontecem e mais tempo para a gente para outras atividades do negócio agora a Inês vai mostrar um pouquinho sobre a plataforma para ficar um pouco mais fácil porque a gente já explicou transibilizar praticamente exatamente depois de termos ouvido toda esta teoria vamos ver realmente como é que podemos aplicá-la na prática fazendo aqui uma pequena demonstração de como funciona a ByTalk não vou falar de todos os pormenores vamos dar uma vista rápida e geral de todas as ferramentas as funcionalidades como é que vocês podem tirar o máximo de partido da nossa plataforma vou então interromper o compartilhamento abrir aqui e partilhar para vocês portanto estão a ver o meu ecrã correto? bom então em primeiro lugar depois de fazermos a inscrição na ByTalk no nosso site da ByTalk completarmos o registro com todos os passos que são habituais do registro numa conta a palavra-passo o nome o e-mail isto vai ser a interface com que nos vamos deparar portanto vamos fechar aqui o tutorial porque estou eu aqui para vos explicar mas a qualquer momento poderão aceder aqui do lado esquerdo aos diversos tutoriais que a ByTalk disponibiliza para que saibam como criar uma campanha de SMS como instalar um click no vosso website e de qualquer das formas tenham sempre o meu contacto e o da Isabela que poderão chatear para tirarmos todas as dúvidas com muito gosto do lado esquerdo poderão ver o nosso dashboard ou seja no fundo isto é um resumo de tudo o que se passa na plataforma quantas conversas é que nós tivemos no nosso chat ok aqui ele está a dizer que eu tive 67 conversas das quais 85 só 85 é que foram atendidas tenho 128 contactos importados tenho 13 campanhas e tenho estes créditos tal como a Isabela há bocadinho falou que podem ser convertidos no fundo ainda posso enviar quase 50 mil e-mails e 2.824 SMS ok isto é a visão geral para saber a quantas andamos e quanto é que ainda podemos comunicar e que tipo de comunicação ainda podemos fazer como é que isto está a resultar ou não eu estou a responder aos clientes que entram comigo em contacto comigo no website ou não muito bem o primeiro passo é sem dúvida importar os nossos contactos porque sem contactos não vamos poder começar a comunicar com os nossos clientes e a converter portanto no novo temos aqui todas estas opções onde vamos poder adicionar os contactos podemos criar manualmente podemos criar também manualmente importar manualmente um contacto se for um contacto individual ou de empresas podemos importar um ficheiro CSV ou então copiar diretamente de um Excel muito bem agora que eu já tenho os contactos na minha plataforma passando esta parte à frente vamos ao que realmente importa que são as campanhas é importante dizer e aqui frisando um bocadinho aquele ponto que Isabela tocou realmente da facilidade de ser uma plataforma intuitiva isso é muito importante porque todas as campanhas vão ser criadas com base nestes 5 passos onde nome quem o que e quando o que é que isto permite ok eu tenho uma empresa sou um pequeno meio de empresário e tenho outras 30 coisas para fazer e para me preocupar realmente isto é muito intuitivo isto faz com que eu nunca me esqueça de nenhum passo que vou efetuar na campanha que nunca me esqueça quais é que são os remetentes da campanha o conteúdo que quero colocar quando é que a quero enviar e por isso isto torna-se muito fácil e muito cómodo por isso hoje vou-vos trazer aqui um exemplo de SMS Marketing importante dizer que para além da questão da personalização a nossa plataforma oferece também templates personalizados que poderemos usar como base para as nossas comunicações eu vou criar a partir de um template e vou fazer próximo ok e vou escolher qual é o template que mais me agrada vou pegar aqui no do dia do pai e vou dar o nome à minha campanha campanha do dia do pai claro que isto é só um exemplo e pode ser usado para o vosso negócio da forma que mais vos for conveniente ok e aqui ele pergunta onde é que pretende adicionar esta campanha eu posso querer colocar esta campanha juntamente com todas as outras ou criar um grupo por exemplo descontos promoções campanhas de Natal campanhas de Páscoa neste caso vou criar a dizer campanhas de dia do pai ok vou fazer gravar isto já vai para o grupo já foi adicionado e vou fazer próximo ok e agora ele pergunta Inês para quem é que tu queres mandar esta campanha e neste caso para resultar eu vou mandar para mim mesma para que vos possa mostrar o resultado por isso vou fazer próximo aqui outra questão muito importante também enviar como portanto nós recebemos uma SMS no telemóvel e um dos grandes fatores que vai fazer com que nós também abramos esse SMS é realmente o nome que vai aparecer que nos vai chamar a atenção ou não neste caso eu vou enviar como by talk porque é o que faz sentido mas a qualquer momento vocês poderão alterar o nome do remetente que aparece para o que vos for mais conveniente restaurant de chapéu loja de roupa aquilo que for mais conveniente e que fizer mais sentido para o vosso negócio portanto já temos aqui o template pré-definido celebra o dia do pai com um presente e muito bem vamos começar aqui só por acrescentar uma informação boa tarde aqui esta varinha mágica vai permitir o que? a questão da personalização não sei se vocês se lembram naquele exemplo que eu dei Sofia este fim de semana aproveita os 30% de desconto ok nós vamos introduzir aqui o primeiro nome e por isso toda a gente que receber esta mensagem irá receber boa tarde Luís boa tarde Isabela boa tarde Inês especificamente para cada um cada um dos clientes isso vai fazer com que haja como eu já falei uma grande proximidade muito bem vou fazer próximo e aqui ele pergunta ok Inês então quando é que tu vais querer que esta campanha decorra? eu posso querer enviar a campanha já? posso querer agendá-la para? ok afinal só quero que saia na segunda-feira na quinta-feira à uma da tarde muito bem não mas afinal eu quero que isto saia esta campanha quero que saia todas as segundas-feiras ok isso também é possível neste caso eu vou enviar a campanha de imediato para vocês verem de que maneira que isto funciona um teste no fundo ok vou dar play vou pôr a campanha a correr e a campanha está em curso e vamos ver se entretanto eu recebo a mensagem a campanha está em curso está a enviar neste caso só para o meu contacto e a campanha foi terminada com sucesso por isso devo estar mesmo agora a receber o SMS entretanto o que nós podemos ir analisando são os resultados aqui isto funciona exatamente igual para uma campanha de SMS e-mail como eu já vos disse é sempre possível analisarmos os resultados o que é algo muito positivo porque tal como a Isabela disse não interessa nada nós implementarmos estratégias utilizarmos ferramentas se depois não temos os resultados não percebemos de que forma é que resultou ou não e por isso aqui diz-nos que um SMS foi enviado nenhum aguarda entrega um foi entregue e nenhum falhou de facto isto no e-mail ainda tem mais algumas opções que são mais significativas ainda ou seja taxa de abertura vermos quantas pessoas clicaram num link que tínhamos no e-mail quantas pessoas cancelaram a subscrição da nossa newsletter isso é muito importante para depois analisarmos se a comunicação resultou ou não e eu vou ver agora só se recebi o SMS da Bytalk isto às vezes não envia porque eu faço tantos testes para mim mesma que isto fica bugado e demora algum tempo mas de qualquer das maneiras vamos avançar aqui então para as campanhas de chat e click to call e para isso eu tenho aqui uma demo de um restaurante para vos mostrar portanto eu quero ir a um restaurante olhem muito bem já recebi vou-vos mostrar não sei se conseguem ver ok não dá para ver muito bem mas recebi boa tarde Inês celebro o dia do pai com um presente muito bem funcionou voltando aqui para a demo eu estou muito interessada em ir a este restaurante por isso vou aceder aqui ao chat e vou dizer boa tarde estão abertos hoje aceito os termos e condições e por isso isto vai enviar a mensagem ou deveria enviar deixem-me só fazer aqui o refresh que isto já estava aqui aberto portanto eu vou enviar uma mensagem para o restaurante em questão que estou interessada e no fundo essa mensagem vai cair onde? na ByTalk na plataforma ByTalk do dono do restaurante ou de quem estiver a tratar ok a mensagem foi enviada e portanto aqui na ByTalk muito bem já caiu aqui uma mensagem boa tarde estão abertos hoje ok e agora eu iniciava uma conversa boa tarde sim estamos com as informações todas que forem necessárias ok enviar e do outro lado o cliente vai receber esta resposta importante também que em paralelo com esta jornada com esta conversação podemos sempre ir adicionando os dados que vamos sabendo esta criação esta captação de leads que vamos conseguindo por parte do cliente e aqui nós perguntávamos ok e a mesa fica reservada em nome de quem? Podemos começar a preencher estas informações automaticamente preenchendo estas informações para de uma próxima vez o José que nos tentou contactar para reservar uma mesa se nos voltar a abordar certamente que a conversa vai ser diferente vamos ter uma maior atenção já sabemos que o José já é um cliente assíduo do nosso restaurante e por isso também muito importante esta ferramenta ok e agora com o click to call eu não tenho tempo para perder esperar por uma resposta do chat porque o chat realmente pode também ser configurado imaginemos que nós temos uma empresa e trabalhamos das 9 às 6 nós podemos querer que o chat apenas esteja acessível para o público das 9 às 6 e depois podemos a pessoa pode ser notificada por SMS ou e-mail assim que for dada uma resposta da nossa parte neste caso não me apetece esperar vou então efetuar um pedido de chamada e ele já me conhece já tenho aqui os meus dados todos vou só introduzir o telemóvel para que e se calhar até vou vou colocar vou colocar aqui o meu número 9 6 6 0 3 8 4 8 8 ok vou aceitar os termos e condições e vou dizer liguem-me já e vamos ver se efetivamente a chamada vai cair ou não ok a chamada está a cair eu vou atender vou pôr em autofalente para que ouçam e do outro lado na plataforma também cai no fundo isto reconhece como Ines Santos porque a plataforma já tem o meu contacto mas é possível por exemplo eu sou uma cliente estou interessada em ir ao restaurante este pedido de chamada vai cair ou na plataforma ByTalk do restaurante ou então mesmo no telemóvel de algum dos operadores isto pode ser configurado porque nós nem sempre temos um computador ou um telemóvel à mão com internet disponível para estarmos a atender as chamadas diretamente da plataforma e por isso essa facilidade e comodidade de podermos configurar que não que sempre que for efetuado um pedido de chamada vai ser transferido para um dos telemóveis para terminar e não menos importante vocês agora perguntam e então como é que eu vou instalar as campanhas ok já percebi cinco passos tudo bem mas como é que eu vou instalar o chat e o click to call no meu website muito fácil nas aplicações na área das configurações acedendo à área que diz o website é apenas copiarmos desculpa esta linha de código para o nosso site e a partir daí essas duas funcionalidades estarão ativas ou então nós podemos mesmo mandar estas instruções de e-mail para alguém que esteja mais apto para fazer isto por nós realmente estas são algumas das funcionalidades assim de forma muito breve algumas das formas que nós podemos tirar partido desta plataforma existem outras mil hipóteses que podemos explorar como por exemplo a segmentação dos contactos podemos criar campanhas só para pessoas que vivem na zona do Porto criar campanhas só para pessoas do sexo feminino ou seja esta questão aqui da segmentação é também ela muito importante a segmentação os resultados para podermos perceber de que forma é que as nossas campanhas resultaram ou não e agora por fim para terminar e depois desta demonstração queríamos só deixar então aqui os nossos contactos para que nos possam contactar quer a mim quer a Isabela a qualquer momento a pedir a marcação de uma reunião se tiverem dúvidas sobre o que é o marketing digital estamos 100% disponíveis para vos ajudar e agradecemos muito a vossa presença aqui no webinar e a vossa disponibilidade e estamos muito felizes por ter participado Obrigado Inês ficam então essas palavras e essa mensagem que é muito muito importante otimização automatização resultados e parabéns à Bytalk que é uma plataforma portuguesa e não poderia deixar de ser assim faz muito sentido fiquem até ao final do webinar de resto vou dizer também aos nossos participantes porque temos no final questions and answers para quem tiver dúvidas e quer haver de facto esclarecidas algumas questões as oradoras as nossas três especialistas ficam cá para nos ajudar passamos então agora a palavra a Mónica Maia que nos vai fazer uma apresentação com a sua apresentação em PDF sobre as soluções que os CTT nos podem oferecer de facto nesta matéria e dizer também que a Mónica pertence à direcção de gestão de produto Business to Business B2B dos CTT os Correios de Portugal e quem melhor do que ela mesma para nos falar sobre isso obrigado Mónica e a palavra é sua obrigado pela presença e pela partilha também de conhecimento e de sabedoria obrigado boa tarde quer estamos a ouvir estamos a ouvir com um delay e o microfone está muito mal pois eu não eu não sei eu posso tirar eu posso tirar os fones por favor então posso ir agora sim obrigado agora sim agora sim ok ok então melhor ainda bem ainda bem que estão me ouvindo melhor peço desculpa então por este por este início agradecer também a participação em nome do CTT neste webinar e em complemento àquilo que a Isabela e a Inês já referiram venho também falar sobre a importância do marketing digital e das várias soluções de comunicação o CTT desenvolveram uma solução que permite criar e enviar campanhas em papel ou digitais e aquilo que eu venho aqui apresentar no fundo é a solução que os CTT disponibilizam também para ajudar as empresas na criação de campanhas no fundo é uma solução que até é complementar àquilo que a Bytop faz os CTT têm uma solução self-service onde a empresa pode criar e enviar a sua campanha de publicidade física e digital portanto eu diria que é uma solução muito complementar com aquilo que a Bytop nos veio apresentar hoje o que os CTT fazem é assegurar o processo todo portanto por uma comunicação física os CTT produzem imprimem e entregam aos clientes os suportes que são produzidos e no caso do email e do SMS a informação é enviada de forma automática aos clientes no fundo esta solução é uma solução que reúne várias ofertas do CTT e o cliente não tem que saber qual é a solução que quer usar o cliente vai respondendo a um conjunto de questões e o site recomenda-lhe o serviço mais adequado aos objetivos que a empresa tem e no fundo a empresa responde a um conjunto de questões e respondendo a estas questões como qual é o objetivo da campanha qual é o target cria a peça agenda a data da campanha e no fundo o site vai assegurar a produção da campanha à medida que o cliente vai programando a campanha o portal vai automaticamente referindo o preço de cada opção portanto o cliente pode adequar a campanha ao orçamento que quer gastar e explicando aqui um bocadinho o que é a oferta física do CTT nesta solução nós disponibilizamos três serviços postais folhetos e desdobráveis e depois os digitais o SMS e o email marketing neste serviço postais folhetos e desdobráveis como é que eles como é que eles funcionam no fundo temos a solução do direct mail que é uma comunicação personalizada normalmente funciona melhor para empresas que têm uma boa base de dados com informação de nome e morada dos clientes e neste caso o consexo uma alta taxa de abertura uma comunicação segmentada e personalizada e no fundo que permite chegar aos clientes de uma forma assertiva e emocional sempre que comunicamos de uma forma personalizada com as pessoas as pessoas ficam mais vá lá reagem bem a este tipo de comunicação o direct mail tem aqui uma importância porque as pessoas que recebem 91% das pessoas que recebem os direct mails não os deitam fora sem abrir e ler e portanto há aqui um papel importante nesta comunicação física 40% das pessoas que lêem os direct mails fazem durante 6 minutos ou mais este exemplo que temos aqui é uma imagem que é um direct mail produzido no site depois ao nível da publicidade não endereçada os clientes que não têm uma base de dados podem fazer ações de prospeção divulgando através de folhetos a determinadas zonas que sejam importantes para a sua empresa e portanto aqui o CTT tem um conseguem ter uma cobertura nacional com este serviço conseguimos atingir 4,7 milhões de lares fazemos uma distribuição massiva e não necessita de base de dados temos aqui também um exemplo de uma peça produzida por esta solução no caso da publicidade não endereçada nós não conseguimos entregar em 11% de caixas que são os casos dos clientes que dizem que não querem receber publicidade são só 11% estas situações no caso da publicidade não endereçada com segmentação permite-nos comunicar com públicos com determinadas especificidades a empresa pode escolher uma determinada zona do país onde prefere fazer a sua campanha por exemplo uma campanha de prospeção de novos clientes e pode escolher determinadas características sociodemográficas além das características geográficas imaginem eu posso identificar que quero fazer uma campanha em Lisboa para mulheres entre os 25 e os 64 anos e neste caso vou atingir cerca de 140 mil lares portanto esta comunicação também pode abranger uma cobertura nacional ou uma cobertura mais segmentada em função das necessidades da empresa e nós conseguimos fazê-la à medida da ação que a empresa pretende realizar esta segmentação é feita através do site portanto nestas noções físicas do direct mail da publicidade não endereçada e da não endereçada com segmentação o cliente só tem de seguir 5 passos seleciona iniciar campanha define a lista de contactos cria o material publicitário pode pagar através por exemplo de multibanco ou de cartão de crédito e depois mais tarde avalia os resultados nesta nesta plataforma conseguimos sempre montar uma campanha com estes 5 passos no email marketing seguindo um bocadinho aquilo que a ByTalk também já apresentou o cliente consegue fazer uma comunicação também dirigido a um conjunto de emails que tenha na sua base de dados em função dos seus objetivos cria o email e portanto também são só 5 passos para atingir estes objetivos no SMS marketing também com 5 passos o SMS permite uma comunicação rápida e muito reativa tal como a Inês já nos apresentou anteriormente em 5 passos também consegue-se realizar o SMS marketing não vou estender muito nestas soluções que são semelhantes às da ByTalk apenas referir que os clientes quando vão definir a sua campanha no site aquelas perguntas que o site lhe faz qual é o objetivo se quer criar impacto se quer promover se quer informar depois qual é o target se a sua base de dados de clientes os seus atuais clientes ou promover para novos clientes e em função destas respostas estas soluções vão-lhe sendo sugeridas portanto isto acontece de uma forma automática o que é que esta plataforma que vantagens é que esta plataforma traz às empresas no fundo traz uma simplicidade portanto em pouco tempo consegue com poucos recursos montar uma campanha consegue reunir um conjunto de soluções alargadas de publicidade física e digital que normalmente se complementam é simples tem um baixo custo por contato é rápida e no fundo é uma solução que qualquer empresa pode usar dependendo das suas necessidades adequa às suas necessidades em termos de solução no fundo os CTT aquilo que fizeram foi encontrar aqui uma solução que reúne meios físicos e meios digitais que nós entendemos que é a melhor forma de comunicar com o mercado normalmente a combinação dos meios físicos e digitais resultam numa boa forma de comunicação no fundo são meios complementares e aquilo que nós prestávamos no fundo transmitir é que é importante a comunicação digital mas a comunicação física é também importante e complementa aquilo que digitalmente nós conseguimos fazer com os clientes nomeadamente num tempo de pandemia em que as pessoas têm estado em casa o receber uma carta em casa com uma comunicação diferente e original tem um impacto emocional muito grande que as pessoas estão mais sensíveis estão cansadas de estar em casa estão sensíveis e muito receptivas a este tipo de comunicação física não substituir a digital portanto vivem as duas em complemento e no fundo é esta a mensagem nós pensamos que o marketing digital é muito importante e para as empresas pequenas que estão agora a começar no mundo digital é importantíssimo mas ele complementa-se muito bem com comunicação física que às vezes é simples e responde muito bem às necessidades das empresas e assim concluo a minha apresentação e estou disponível para as questões que forem necessárias Obrigado Mónica dizer também relembrar aos nossos participantes que estas apresentações quer a da Inês a da Isabel e a da Mónica agora vão estar disponíveis também no nosso website em PDF para consulta e download ou seja os vossos contatos são de vontade disponíveis também qualquer dúvida que exista podem enviar para a info ou para o comércio digital que nós temos todo o gosto e prazer em encaminhar para vocês Mónica eu queria lhe perguntar se estas campanhas têm algum valor associado para o empresário as campanhas têm as campanhas têm um valor associado a plataforma não tem nenhum custo associado portanto o único custo que o cliente vai pagar é o custo da impressão da produção e da distribuição das peças físicas e das peças digitais também portanto a plataforma não tem nenhum custo associado o único custo que está associado a esta solução é a comunicação que a empresa decidir produzir muito bem muito bem Mónica obrigado Inês e Isabela convidá-vos então a deixar uma mensagem final de incentivo à utilização da plataforma Bytalk que é muito completa e é muito complementar também a estes serviços que o CTT também eles serviços de origem portuguesa serviços nacionais nos podem ajudar para alavancar negócios seja também no meio digital mas também no meio físico como disse a Mónica muito bem para existir esta complementariedade Eu vou aproveitar então Luiz para reforçar que a Bytalk tem disponibilidade de um 30 dias um plano de 30 dias gratuito no nosso site que está aberto para todos os empresários testarem aprenderem como usar ferramentas experimentarem as funcionalidades tirarem suas dúvidas como falamos estamos aqui super à disposição para ajudar para incentivar esse empresário a conseguir usar a plataforma que é já intuitiva mas caso haja demandas estamos aqui para ajudar E a fase de teste também é muito importante Inês queres também acrescentar alguma coisa à mensagem da Isabela? Reforçando aqui a mensagem da Isabela são 30 dias de período experimental ou seja sem qualquer tipo de compromisso mesmo para que vocês possam experimentar perceber as vossas dúvidas e aí sim se gostarem que de certeza que vão gostar prosseguir então para uma subscrição para começarem então a comunicar de forma mais assertiva com os vossos clientes e mais uma vez estamos aqui à disposição Muito bem obrigado às três obrigado também à Rita a fábrica de startups que nos acompanhou desde o início neste ciclo de webinars eu encerro aqui este ciclo de webinars dizendo também e pedindo solicitando para estarem atentos às nossas redes sociais às nossas plataformas porque de facto vão existir mais iniciativas mais projetos e novas ideias por parte do comércio digital da ACEP subscrevam também a nossa newsletter nosso canal do youtube acompanhem-nos e vejam ou revejam todos os webinars que estão para trás porque valem muito a pena são interessantes e valiosos muito obrigado a todos pelo vosso tempo muito obrigado a todos por estarem a querer incentivar que é o grande objetivo da ACEP a economia digital em Portugal e alavancar esta economia porque como bem sabemos infelizmente precisamos bastante desta energia desta motivação agora em contexto pandémico muito obrigado a todos e voltamos a ver-nos em breve espero eu obrigado boa tarde e muito obrigado tchau tchau Legenda Adriana Zanotto